O grande Tecelão, de Nonato de Brito, Senhor, abrirás os meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Salmo 50 Do alto do meu íntimo eu vejo Deus, o grande Tecelão. Seu retrato é bem maior do que os meus olhos. Ele é quem tece com linhas de chuva a túnica progressista dos campos e com luvas de sol movimenta os fusos ornitológicos que vestem de salmos o ventre agressivo das florestas. Ele é quem tece de cal e cobre o sorriso do dia e com biuros de brasas de unha sem brilho o fume do véu das indústrias. Ele é quem tece de veludo e pedra sob o equilíbrio ancião das estrelas o sono espesso da noite e põe luas maduras ao alcance dos corações em repouso. Ele é quem tece de veludo e pedra nesse caminho rumo à paz e há de tecer ainda com a dura fibra das minhas dores de espáduas infinitas um manto da sua cor para a minha alma. Do alto do meu íntimo eu vejo Deus, seu retrato é bem maior do que os meus olhos. www.poeteiro.com www.poeteiro.com